Fala pessoal, aqui é Beto Rose da banda Crazy Barb, Guns N' Roses Cover aqui de Curitiba. Queria convidar vocês para a festa do Paquito nesta segunda-feira, dia 17, a partir das 17 horas. A gente vai estar mandando um som para vocês lá, beleza? Estão todos convidados, nos vemos lá, até, valeu!